O sacolé gourmet é uma das receitas mais fáceis que eu já preparei. E confesso que tem uma infinidade de sabores. Eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. O próprio calor termina de derreter. Vou passar aqui para o meu recipiente. Aqui você preenche dois dedinhos. Um pouquinho da calda. Beijo e até a próxima!